Vamos com mais um bloco do nosso momento esportivo. Estamos batendo papo com o Júnior Borges, coordenador da base infantil do Fim Norte, porque o Júnior é o Marlon que começou com o pé direito. Um abraço, um abraço. Parabéns, professor. Boa sorte. Júnior, qual que é a faixa etária desses garotos que vão disputar esse infantil e o juvenil? A faixa etária é sub-15 e sub-17. Os atletas nascidos até o ano de 1999 para a categoria sub-15. E em 1997, para os atletas nascidos até o sub-17. Bacardo, você deve ter dois times fortes aí, né? Ou mais, né? Porque a Copa Minas Brasil que você colocou os garotos lá e também a outra Copa que você fez aí, né? Parecem muitos craques lá, né? Do Biclube, ABB e vários outros lá. É, no início do ano também eu montei uma seleção. Nós fomos lá em Marília jogar a Copa Nacional de Marília também. Fizemos uma representação muito boa lá na cidade de Marília. Mas a intenção nossa é montar e fortalecer essa equipe que a gente já tem na cidade. Eu conheço praticamente todos os atletas da cidade dentro dessa faixa etária. Tem um time, tem duas categorias muito competitivas aqui. E vamos fazer aí no dia 3 e no dia 4 a peneirada, né? Para ver se a gente consegue angariar mais valores aqui dentro da cidade e na região. E no dia 8, 9 e 10 a expectativa é da gente fazer a fase de teste, né? Jogador indicado, se aparecer alguém que indique algum atleta para a gente avaliar. E aí no dia 12 de abril, darmos início aí de verdade à preparação para a competição que começa no dia 19 de julho. Vai ter, vai, essa peneirada vai ser onde e que horas? Ainda vamos confirmar ainda, mas tu tá crendo que será lá no próprio centramento da FUNORTE. Tá certo, então vamos dar uma pausa no nosso bate-papo. Montes Claros Futebol Clube jogou aqui no estádio José Maria Mello no sábado, naquele calor infernal, 15 horas. E mandou no jogo o tempo inteiro. E foi derrotado aos 42 do segundo tempo. Olha, o Danielzinho, atacante, entrou e mudou a história do jogo. Só não conseguiu fazer gol, mas encheu os olhos da torcida. Levantou a torcida aí, 400 pessoas que foram ao estádio. E você vai conferir aqui agora os melhores momentos da derrota do Montes Claros. Que agora tá numa situação difícil. Três jogos, duas derrotas e tem apenas um ponto. Só classificam dois para a primeira divisão. Mas a gente acredita ainda, são 21 pontos ainda a ser disputado. Nós acreditamos no vídeo. Confira aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 mas agora tem o jogo lá fora de casa e a gente espera conseguir a vitória fora de casa e ainda em bolsa da classificação Você representa a cidade do time visitante fez essa leitura do jogo, só que o futebol não funciona dessa maneira o que funciona é o placar final o placar final foi uma zero para o Democrata não adianta ficar lamentando em cima disso tem que tentar juntar os fragmentos para os próximos jogos e tentar pontuar A volta do caixote do Léo Baiano, surtiu efeito? Claro, a gente teve como praticamente repetir, 90% do time jogou a maioria dos jogos é claro que ambos os jogadores jogaram e eu acho que jogou a contenta o calor prejudicou as duas equipes, claro mas a gente conseguiu ajustar melhor ali no intervalo o que interessa é que o Democrata saia daqui com 7 pontos e a gente permanece com 1 Nós temos dois jogos em casa temos ainda mais a responsabilidade de vencer os jogos são a equipe do Mamoré que vinha aí fazendo uma boa campanha, tem o Berlânia também que vem vencendo então são só finais são 10 finais que nós temos na frente já fizemos 3 e agora é importante descansar bem para a gente poder novamente vencer porque é um confronto direto para quem vai conseguir a vaga Julio, não sei se você foi ao campo no final de semana não, não estive presente não mas fiquei sabendo da partida uma derrota em casa mais uma vez acaba complicando os planos de qualquer treinador é verdade o Daniel, garoto atacante pequenininho já está aí gente falando que tem time de olho nele já é 18 anos vai fazer 18 agora tem 18 e dá não é de Brasília, de São Francisco São Francisco enchi os olhos isso não é a primeira vez não eu tenho acompanhado o Montes Claros desde o ano passado fui em todos os jogos amistosos ele tem entrado toda vez que ele entra ele inferniza a defesa adversária e ontem ontem não, no sábado ele fez muito só não fez gol a equipe do Democrata de Valadares veio para defender conversamos com o Gilmar Estevam que é o tegro aquele que teve na América o Teoflotone primeira divisão enfrentou a Clássica aqui contra o Fundo Norte ele falou para a gente que o ônibus dele atolou vindo lá para cá os jogadores tiveram que descer empurrar o ônibus apareceu outros carros lá para ajudar que por isso que eles jogaram também na defesa que o jogador já não estava aguentando mais se tivesse mais 5 minutos eles perdiam o jogo então foi jogador se defendendo é a desculpa dele outra coisa foi o calor terrível 3 horas da tarde jogo aqui em Montes Claros sim falava que ele era concorrência da televisão não teve nem um jogo sábado Cruzeiro Atleta jogou domingo o que você acha de tudo isso? hoje assim eu olho pelo lado o lado da visão tática as equipes depois que aprenderam o estilo europeu de marcar atrás da linha da bola os 11 acaba complicando você jogar em casa contra uma equipe que se defende o tempo todo e a proposta de jogar na defensiva acaba favorecendo que a equipe mandante acabe errando mais e o adversário vem nesse intuito de aproveitar os erros do adversário foi o que o democrata fez jogar na defensiva esperou o Montes Claros errar criou bastante chance mesmo eu não tendo acompanhado mas fiquei sabendo eu sempre acompanho eu sempre acompanho e infelizmente o futebol tem sempre acontecido isso a equipe que sempre joga na defensiva aproveita os erros do adversário e acaba tendo sorte de ter mais competência para poder fazer os gols acredita ainda que dá para classificar? complicou complicou mas o Montes Claros já mostrou em outros momentos que pode crescer pode reabilitar e eu acredito também na seriedade na competência do Didi como treinador mostrou isso em outras vezes não é à toa que ele voltou de novo ao Montes Claros pela competência que tem esperamos aí que o Montes Claros possa classificar e a gente tenha no ano que vem um representante na primeira divisão o Montes Claros merece ter uma equipe na primeira divisão seja lembrado da última participação que o Montes Claros subiu para o Modo 2 ele tinha que dependia de ganhar tinha que torcer para o Valério ganhar o Valério ganhou uma combinação de resultados que acabou favorecendo pois é agora são dois só a coisa é mais difícil mas ainda tem sete partidas ainda que pode reabilitar então os jogadores tem que ter tranquilidade nesse momento para trabalhar ainda mais forte e aproveitar agora esses jogos em casa e beliscair os outros pontos que foram perdidos em casa fora de casa é verdade vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo mas a gente vai continuar falando de futebol nós tivemos na Associação Atlética Banca do Brasil no último sábado depois do jogo de Montes Claros presenciamos um grande espetáculo foi um amistoso entre ABB e Maximin quatro categorias na categoria estão vendo a imagem na categoria sênior o pessoal a partir de 50 anos jogando sensacional o pessoal e do lado tinha futebol depois do espetáculo na categoria Master categoria também aberto lá nós tivemos craques que jogaram lá com vários outros jogaram o jogador o profissional vocês estão vendo aí imagens olha Mauro parabéns Denat sensacional o evento o Maximin também esteve lá com o seu presidente Charles seus diretores um evento sensacional o próximo será semana que vem lá no Maximin Club vamos bater continuar o nosso papo com o Júnior Júnior o garoto quiser escrever ele tem que estar filiado ao FUNORTE ou ao BICRAC como é que ele faz? não essa fase agora preliminar agora de avaliações o atleta vai ter que agendar lá no próprio FUNORTE lá aquilo que vai ser com o Cláudio é a fase de teste levar o atestado médico e documentos pessoais para poder agendar o teste dele a peneirada hoje é fundamental o atestado médico e logo em seguida depois a preparação depois que dermos entrada na Federação Mineira o atleta vai estar escrito pelo FUNORTE a parceria com a empresa mas o atleta vai estar escrito como atleta do FUNORTE então isso aí vai fazer com que o atleta seja atleta do FUNORTE mas a parceria é entre Instituto Bicrac 10 e o FUNORTE mas temos aí também outras empresas o próprio Jibiu Campeão que é um lutador internacionalmente conhecido como lutador de um maitai também está nos ajudando e outras empresas da cidade aqui também que vai nos ajudar essa seleção que você fez que foi a Marília já surgiu algum craque que chamou a atenção de alguém lá? lá tem oito jogadores que hoje estão jogando vão jogar disputar o campeonato paulista agora começando dia 19 agora deste mês eles estão lá em Marília jogando pelo Atlético o Atlético Clube São Bento e os outros na cidade Lençóis Paulista isso aí foi frutos da competição no início do ano observadores que viram os atletas lá e gostaram e encaminhar e nós encaminhamos para lá para jogar o campeonato paulista Montes Clare está sempre encaminhando jogador para São Paulo é verdade aqui a região nossa é um celeiro de atletas que não está tendo aquela oportunidade que merecia tem muitos outros valores que a gente poderia hoje mostrar e a oportunidade boa vai ser essa e até mesmo de estar participando do campeonato mineiro como eu disse para alguns atletas já que já estive conversando a chance de enfrentar Cruzeiro e Atlético logo de cara na primeira fase é grande é maior que 60% porque a federação costuma fazer nos últimos 4 anos foi dessa forma 3 chaves Cruzeiro e Atlético de 3 são 2 chances já que pode uma dessas cair na chave tá certo olha o nosso programa está chegando ao final queremos agradecer o Júnior Borges Júnior suas considerações boa sorte o programa continua aqui espaço aberto para Júnior e qualquer esportista que quiser divulgar o esporte local é Rubem agradecer mais uma vez estar aqui e parabenizar também pela audiência do programa e pedir aí aos empresários da cidade que nos ajudem nos ajudem a ajudar os atletas de hoje a ter oportunidade de jogar esse campeonato mineiro que é uma grande oportunidade para eles hoje e trazer poder trazer o Atlético Cruzeiro ou mesmo a América aqui na cidade no futebol de base e o interesse de ajudar aí vai levar o nome da empresa no evento nos jogos em banners na divulgação de uniformes então quem puder nos ajudar que pode procurar o FUNORTE então me procure também pelo telefone 9161-9958 e estaremos abertos aí a negociação tá certo Júlio parabéns boa sorte o programa até chega na hora final e teu oferecimento da Carine Lessa Confecções um abraço a todos e até o próximo programa e até o próximo programa